Fala galera, WP Minibus tá na área com mais um vídeo aí para vocês apresentando mais algumas miniaturas, beleza? Só lembrando que quem tá chegando no canal aí não conhece, aqui eu apresento as miniaturas, algumas miniaturas que eu faço a pronta entrega e algumas, a maioria, encomendas, beleza? Beleza? Vai chegando aí, deixando o seu like, compartilha com seus amigos que é abusólogo, que gosta de ônibus e quem é colecionador de miniaturas para poder chegar até ele, caso ele se interessar em comentar conosco, beleza? Então galera, antes de pegar cada modelo aqui de ônibus, vou estar falando para vocês de que ele é feito, para quem não sabe, esses ônibus são feitos papelão Paraná, um papelão ideal para artesanato, não é papelão de supermercado, Ele é todo modelado, todo feito à mão, todo estruturado, inclusive ele tem reforços internos, beleza? As rodas dele são de plástico, giram livremente, a pintura dele é um adesivo em vinil e eu vou passar a última etapa, vou passar o verniz para dar o acabamento, uma pintura, Para a pintura aí ser mais duradoura e não desbotar com o tempo Um detalhe aqui importante, eu fiz aqui uma, tentei fazer uma réplica aqui de um Fiat Uno, azul, um azul escuro que eu não lembro qual o nome da cor mais Aqui foi um pedido de um cliente, né? Para dar de presente e reproduzir esse Fiat Uno aí Não ficou 100% galera, porque é a primeira vez que eu faço um carro, inclusive não é o meu fetil fazer carros assim, miniaturas de carro Até porque o cliente me deu um desafio para poder fazer, que era um carro quadrado, porém eu não sou muito fã de fazer miniaturas de carro Eu sempre preferi fazer as de ônibus, por ser um pouquinho mais fácil, você consegue modelar do jeito melhor Já o carro não, o carro você tem que fazer muitas estruturas, beleza? Então, sem mais delongas, já vou aqui apresentar para vocês o Mascarello Granvia ou Mascarello Lembrando que eu já fiz um vídeo desse modelo aqui, de quatro modelos, né? Este aqui eu só vou apresentar para vocês aqui bem rápido As rodas dele giram livremente Aqui o cliente pediu para estar botando a foto dele E aqui, esse Mascarello de hoje da empresa Satélite, representando aí a linha Vila Progresso 598 Aqui eu coloquei também a foto do motorista, nossa amiga aí, Levi A partir de amanhã eu posso estar entregando ele Este modelo aqui galera, é o modelo mais novo, da remessa mais nova Que aqui é azul, o detalhe aqui do farol é azul Essa parte aqui de cima, né? O antigo é preto, aqui é azul O retrovisor dele é nesse estilo aqui, tipo Caio Lembrando que eu faço o sistema aqui de rodar livremente Porém, não é uma miniatura aí para uma criança brincar É mais para criança que curte colecionar miniaturas Este cometa aqui, meu primeiro cometão, vovozão, né? Como eu apresentei aí para vocês, quem não viu, vai estar aí no canal Este aqui galera, eu fiz ele pronta entrega Inclusive, eu fiz este aqui só para poder estar fazendo um protótipo Para ver como que eu faço, como eu ia melhorar Inclusive, essa estrutura aqui dele, redonda No começo eu ia fazer quadrada Mas depois eu falei, não, se quer fazer um cometa Pelo menos 90% perfeito Tem que ser a estrutura de cima redonda, né? Não tem jeito de fazer ela aí de outro jeito Aí eu fiz ela desse jeito aí, como vocês podem ver Fiz redonda Vou dar alguns retoques ainda Tentei fazer o chassi dele baixinho, né? Que ele é um pouco rebaixado Deixa eu puxar aqui a câmera aqui, ó O chassi dele é bem rebaixado Inclusive, dá para ter rebaixado mais um pouquinho Mas o máximo que eu faço é assim Porque se eu botar muito, muito baixo mesmo É capaz da carroceria bater no chão Aí não ia ficar muito bonito Porém, para o primeiro cometão Eu gostei muito Ficou um ônibus bem bonito Eu até, inclusive, eu até pintei o aro Das calotas do ônibus de cinza, metal, né? Só que a pintura que eu tenho aqui Ela descascou na hora que você vai botar a calota traseira Então, numa próxima aí Eu posso estar fazendo aí o... Calota prateada Aqui, como vocês podem ver, ó As rodas dele giram livremente Esse aqui, quem se interessar Vai estar à venda Aqui há uns tempos, né? O valor dele é R$130 Rodoviário e Urbano R$130 Já articulado Eu estou fazendo, por enquanto O valor dele é R$180 Porém, a gente pode estar mudando aí o valor dele É um ônibus bem trabalhoso de fazer A sanfona dele também, bem trabalhosa É o modelo aí... Vialle Se eu não me engano, é só Vialle O nome dele, né? Marcou o Polo Vialle Tem uma cópia aí do... Do Torino, 2007, né? Como vocês podem ver A sanfona dele gira, galera Ela não mexe 100% Porém, você consegue... Você consegue dar as modeladas aqui assim Pro lado Que eu faço o sistema dela um pouquinho pra mexer As rodas dele vai girar normal Porém, eu sempre falo Antes do cliente encomendar Antes do cliente fechar a encomenda E antes de eu pegar o dinheiro Eu sempre falo As miniaturas não são para brincar Beleza? São para colecionar Pra quem é busólogo Pra quem gosta de guardar aí De enfeite E deixar aí na sua estante Esse modelo aqui Ficou bem bonito Os articulados, galera Que eu estava fazendo A sanfona Ela estava medindo Mais ou menos aqui Acho que 10 centímetros pra cá Esse aqui eu fiz com uns 15 E eu vou estar fazendo Neste tamanho agora Beleza? Vou estar fazendo a sanfona Num tamanho Como se fosse o real Que a sanfona Na vida real Ela é bem grande, né? Ela é mais ou menos Desse tamanho, sim E eu gosto de seguir a escala, cara Eu sou muito fã De fazer O ônibus Ficar em escala idêntica A real E é isso daí O vídeo não vai ficar muito longo Vou terminar aqui Esses daqui Foi como eu falei pra vocês São as miniaturas finalizadas E vou estar passando Verniz neles Daqui a pouco Logo mais Gostei muito deste Cometa O Fiat Uno Eu gostei também Não ficou 100% Mas curti Este mascareiro, inclusive É o meu É o meu modelo Metavalceria favorito É a mascareiro Só que o meu ônibus favorito É o Torino 2007 Pra quem acompanha Meu canal aí Sabe que eu sou fã Do Torino 2007 Beleza? Então galera É isso daí Vou terminar o vídeo aqui Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau e fui E eu vou estar fazendo Um vídeo aí depois Com as miniaturas De movimento Beleza? Tchau e fui!